Sabe, Neturbo? É... Tá bonitinho, né? Tá bonitinho... Bom... Sai aqui... Vou ensinar hoje... Como que você vai... Colocar um rastreador... Né? Você achou um carro na rua... E... Você não quer perder esse carro... Quer que esse carro fique pra você... Né? Então eu vou ensinar... Você pega qualquer carro... Pode ser qualquer um... Eu vou fazer com o meu mesmo... O que que você vai fazer? Vai vir uma Los Santos... Los Santos Custom... Beleza? Pode entrar... Maneiro... Caramba... Acertar veículo... E agora... Você vai descer... Eu desci tudo, né? Mas... Vamos subir aqui... Vamos caçar... Prevenção de perdas... E roubos... Você clica... E aqui tá... Rastreador... Você clica... Pra comprar... E cobertura... Total... Que aí você vai ter... Total cobertura do seu carro... Feito isso... Você já tem o carro... Você vai poder chamar o seu carro... Certo? E aí... Você vai poder fazer... O que você quiser... Com o seu carro... Certo? Mas antes... Você tem que... Você tem que... Você tem que fazer um seguro... Do seu carro também... Por causa... Por causa... Algum... Alguém... Destrua o seu carro... Ou você mesmo... Destrua o seu carro... Então você tem que fazer... Um seguro no... Um mutual seguro... Motorsport, né? Motorsport não... Morse... Mutual seguro... É nessa porra aqui... Você faz seu seguro... E se ele destruir... Ah... Vai tomando seu porra... Se ele destruir... Você só liga pro seguro... E eles vão te dar um carro igual... Ao seu... Que foi destruído, né? Ou no caso... Se eu destruir esse carro aqui... Eu ligo pro... Pro meu seguro... E ele vai... Vai tá lá no lugar lá e... Eu pego ele de volta... Certo? Mas... Se você estiver num lugar... Ah... Como que você vai ligar, né? Se você estiver num lugar... E você quer... Ele... Peraí... Tchou... Sai daí, vagabundo... Ah... Fica atrapalhando a gente... Ô, viado... Anda direito... Sai do meio da rua... Tá vendo que tô aqui, não? Tiozão... Bora lá... Vamos ficar distante do carro... Tá longe já? Não... Vamos andar mais um pouquinho... Aqui já dá... Beleza... Como que você vai chamar seu carro? Se você tá em um lugar... E você precisa do carro... E você... Não tá com ele... Certo? Você vem... Primeiramente você tem que ter uma garagem... Ou um apartamento... E você liga... Pro mecânico... Pronto! Vai ser de graça... Não precisa pagar... Vamos lá... Apartamento... 20... Não sei o que... Sabre Turbo... E aqui tem os carros... Que eu tenho... Vamos pedir o Sabre Turbo... Vamos esperar que ele vai aparecer por aqui... Vamos esperar que ele vai aparecer por aqui... Cadê, mano? Tá demorando, hein? Apareceu... E ali está ele... O meu... Sabre... Turbo... Né? Ó... Meu nitro lá dentro... Ficou bom, hein? Vamos ver esse nitro... Minha garrafa de noz ali... Ficou bom, né? Cara... Tira essa música... Eu odeio essas músicas, mano... São... Nossa... Então... O vídeo de hoje foi isso... Caralho, bicho... Então... O vídeo de hoje foi isso... Dá aquele like... É nóis... E pá...